O Conselho Universitário da UFSM aprovou na sessão de 17 de novembro uma nota à comunidade universitária sobre a PEC 55. A nota defende a rejeição da proposta de emenda constitucional no Senado e reivindica a atuação das lideranças políticas para a busca de soluções para a política macroeconômica do país, que não precarizem o serviço público e os setores mais vulneráveis da população.